Eu achei esse troço lá dentro lá, peguei pra ver como é que é. Bom, esse aqui será que é melhor que o outro? É, sei lá, tem que fazer uns testes depois, acho que o Marechal colocou aí. Ah, esse aqui é bonito, hein? Bonito, bonito, ó. Será que vai gente aqui atrás? Operações especiais, dá pra testar, bota essas porcaria aí dentro aí pra ver como é que fica. Bora, bora, vamos testar agora. Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Vou levar aí. Vou o coronel. Vambora, vambora, hein? Tenente coronel agora, né? E ele é coronel e eu sou tenente coronel. Vambora, vambora. Vamos testar, deixa o like, seu trouxa. É carro novo, carro blindado novo do EB, esse aqui agora, ó. Vamos fazer vários testes agora, botar esses bichos bizonhos aqui dentro. E já vai me dever, já vai me dever, já vai indo aquela onda, vai, vai entrando. Já tá me devendo. Só pra embarcar assim, ó. Tá me devendo. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Cadê? Vai, vai subir mais. Dá pra trás, não? Vai, vai mudando banquinho aí. Vai, 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 vai. Vai pra trás. Não, dá, não, dá, não. E aí, ô palha, vai ficar subindo aí? De uma forma, senhor. Ah, tá. Precisa que você entrar pela escotilha ali, né? Desembarca aí. Quem subiu paga 20, vai. Vai, vai. Paga 20, vai. Senhor, eu tô preso, senhor. Você tá preso? Eu vou te soltar daí, então. Você quer que eu te solte daí? Solta aí, ô bizonho. Não solta, senhor. Ué, como assim? Passou super bonde, palhaço? Quer que eu deixe passar do lado aí, senhor? Vamos ver se você sai agora, hein? Que isso, cara? Tá preso aqui, viu? Vai, agora vai. Sai, desgrama. Agora você vai. Aê! Meu Deus, desmaiou, desmaiou, desmaiou. Ah, agora ele saiu. Porra, parece um palhaço. E é o que gosta de sempre cair, né? Esse aí, né? Não tem como. É, esse aí, meu Deus do céu. É o patrono. É o patrono, comando. O patrono da queda. Boa, boa. Puta de palhaço. Já falou comigo. Vai tomar cadeia, seu trouxa do caralho. Ainda não voltou? Vai tomar cadeia já, hein? Meu Deus do céu. O que eles vão fazer hoje, pessoal? Hoje é o seguinte. Os PQD aí, ô... O... O 03. Vai ter... Uns vai ser caça e os co-piloto vão fazer reciclagem aí pra... Virar piloto. Pra piloto. Pra virar piloto, né? Não, bom. Piloto de caça? Vai lá, vai lá. É, Elis. Tá chegando o dia, Elis. Você vai ter que sumir dos meus mísseis. Você vai ter que fugir, hein? Eu não esqueci disso, não. Bom, bom, bom. É a FAB, sim. É isso aí. Vai ser agora esse curso? Vai ser agora. Tô só esperando o bizonho do Rocha chegar aí. Entendi. Porque é o seguinte, eu ia botar primeiro os co-piloto na frente, só que só tem dois candidatos pra ser co-piloto. Só tem dois? Só tem dois. Os outros dois, o Pagani e o Souza não chegam ainda. Aí eu vou botar os dois, que é Rocha e Elisa, né? Pra... E o Raidu, cadê ele? Então, o Raidu informou que vai chegar mais tarde aí. Então, vamos ver aí. Aguarda ele chegar. Quando ele chegar, a gente faz o dele, entendeu? Entendi, entendi. Chegou o Pagani. Ó, chegou a desgraça. Chegou. Ó, vem, vem, vem aqui pra sempre. Vem, vem, prejuízo, vem. Brasil, senhor. Ó aí, ó. Aí, ó, bom. Prejuízo. Ó, eu já tô falando no início, ele vai derrubar uma aeronave, eu acho. Apresentado. Isso, isso, isso. Também já pra entrar em forma, senhor. Perdemos um tucano, viu? Ah, não, Raidu de novo não, velho. Se for o Radão, eu vou dar um tiro nele. Nome novo, Elisa. Sai de forma, Elisa. Sai de forma. Calma aí, calma aí. Impossível. É impossível isso daí. Ué, você não falou o que dizia de mim, senhor? Guera, tenta se explicar aí, Guera. Ah, senhor, pra explicar é difícil, senhor. Ué. Bora. É, que você não lembra, né, senhor. Vem com o senhor não, essa função. Não, não, é, lembro sim, senhor. Conseguiu a ejetar? Conseguiu a ejetar? Não, senhor, eu pouzeri a nave e eu fui expulsa dela, fui a ejetada dela. Não, o que? O que o banco acionou lá, de ejetar? Eu não sei o porquê acionou. Você já tinha pousado? Pousei e aí fui a ejetada. Ué, mas aí, então, bateu aonde? Foi a ejeta, senhor. Ah, você pousou no chão e já que saiu. Que foi a situação aí, tenente? Não saí não, senhor. Tudo que ela tentou me explicar, coronel, foi que o banco ejetou ela, não sei, eu não nunca vi essa história de um banco ejetar alguém. Eu acho que isso aí é desculpa, é melhor falar a verdade. É verdade, senhor, sempre faço manutenção, não, guerreiro, eu nunca vi esse relato, entendeu? Guerreira, parabéns, guerreira. Você é a guerreira que mais deve pro EB. O caça é o mais caro que tem. Nossa senhora. Apesar que o Raidu já derrubou um caça também, não foi? Ih, é pior, tá devendo mais. Ah, então, última forma, você é a segunda que mais deve. O EB tá dando, o Raidu tá dando a volta no EB toda, daqui a pouco vai começar pelas VTR. Ô, guerreira, a senhora tá devendo 50 milhões aí pro EB. Só dá um passo atrás, guerreiro. Prazer. Vai tomar cacetada, vai tomar cacetada. Fala no ouvidinho dele, vai lá, vai lá, no ouvidinho dele. Vai ficar falando baixinho, vai. Vai, guerreira, mas eu gosto atrás, guerreira. Ai, Aspira, isso ainda não tá pronto, Aspira. É, Pagani, eu apostei meu salário que você vai bater um L hoje, Pagani. Ô, 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 ô. O coronel tá diferente aí o negócio do helicóptero pra esses bizonhos, viu? Nossa, sério. Eu vi que eles vão... Pagani. Quero só ver. Sim, senhor. Eu vou com você, hein. Sim, senhor. Se você bater isso daí, é melhor você me matar, porque depois eu te mato, hein. Então vamos lá, senhores. Elisa e Rocha colocar roupa de caça, os outros bizonhos colocar roupa de helicóptero. Sim, senhor. Vai, 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 vai. Um minuto, hein. Execução. Espere, Elisa, espere, Elisa. Deixa o pessoal sair aí que você vai. E vocês aí, hein. Quem hoje, quem hoje vai estrear a cadeia lá? Quem é que vai? Cinco aí já foi. Cinco já foi. Eu quero informação depois, hein, tenente. Quem bizonhar aí, vai tomar. E outra? Que hora é agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver meu celular aqui, calma aí. 19h35. Vocês vão ter... Vou dar bastante tempo. Vocês vão ter cinco minutos pra descarregar 500 munição e os outros... Descarregar mil, tá? Que eu falei, tá? Vai girar minha frente, eu falei. Cinco minutos pra fazer isso aí. Eu já tirei os queijos municípios. Eu fui lá e não vi marcação nenhuma. Vai. Não quero saber. Eu quero ouvir os tiros. Ó, tem gente que ainda anda. Tem nem condição, entendo. É, é. Então é. Tem cinco minutos pra fazer isso. Vamos ver. Ó, os pipocos comendo. Aí, vai ter instrução aí agora. O que vai ali, mano. Eu vou morrer nessa aí, velho. Porra, os caras pilotando um L é um... Bicho, é muito ruim, velho. Os caras, velho. Que conversa eu vou sonhar, velho. Você não deu 500 tiros não, tá? A atendente pediu pra voltar pro alojamento, senhor. Pediu não. Pediu nada. Não pediu nada. É depois que der os tiros. Você não deu 500 tiros não, hein? Eu quero bala. Eu quero acertar no alvo, vai. Aí, é isso que eu quero. É isso que eu quero, ó. Vai, entra. Isso, isso. Aí. Caramba, não. É de um pipocomendo, velho. Tá desgrama. Isso. Mete bala, caralho. Aqui é alvo de pistola. Aqui é alvo de pistola. Não é de fuzil, não. Boa, boa, boa. Aí, bando de palhaço. Tamo aqui no... Em frente ao H, ô, Ternando Coronel. Sim, sim. Eu tô aqui, ô, vou posicionar aqui. Trancado, tranquilinho. Vamos ver aqui. Rapaz do céu. Daqui a pouco acabam os tiros aí. Tá bem alto. Pro caça, na minha opinião, eu tava falando com o Ternando Coronel, eu acho que ninguém vai passar. Mas vocês vão fazer o curso. Se não passar, não fica triste. Não vem com chororô, não. Fantaria. Que aí vai apanhar. E de reprovar, vai aí reprovar e apanhar. Certo? Cidio. Brasil, senhor. Já tá chorando, pagã. É, o pagã já tá chorando, já. Já tá. E o helicóptero é o seguinte. Ele já tá atrasado. Eu quero essa formação aqui em três segundos. Tem ideia. Volta pra base, pousa o helicóptero e nem faz o teste com o Tucano. Tá entendendo? Sim, senhor. Viu? Mas... Fala aí. O senhor pode depois me explicar a teoria só do Tucano, senhor? Ué? Guerreiro. Não, não. Não sei, faltou a aula ou... Não, senhor. Negativo, senhor. Então se vira, que tu não é quadrado. Brasil, senhor. Vamos lá. Você vai mostrar o trajeto? É, eu queria mostrar o trajeto. Então dois vai levar. Dois vai carregar. Aí... Dá pra ir quatro ali, né? Aquele ali? Dá, dá pra ir quatro. Então. Aê. Isso. Vai, pega ele agora. Pega ele agora. Tira a pistola da mão, não. Tira a pistola da pagã. Misericórdia. Agora eu fui pegar. Que porra é essa? Que porra é? Tá uma pegação do caralho aqui, velho. Aê. 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 Tá boas, senhor. Tá boas, senhor. Deixa eu entrar de copiloto aqui. Eu vou botar a roupa não. Tô de copiloto. Depois eu voto. Todos aí. Falta só o guerreiro aqui do lado. Aê. Só um minuto. O guerreiro que finalizar vai guardar a aeronave aqui dentro. Vai lá e guarda a aeronave, certo? Porque vai ter que ser trocada a aeronave toda vez. É o seguinte, senhor. Se eles vão levantar a aeronave, certo? É o pé dos caras, é o pé dos caras. Já vira pra esquerda dos senhores. É o helicóptero dos Freastons, olha lá. Vira pra direita. Ih, aqui é o percurso. Faz o percurso padrão que a gente já fez. Vocês conhecem. Tenta em alta velocidade o máximo que puder. Hum, vai dar merda isso aqui. Segue. Aqui vira pra esquerda de novo. Se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí. Virou. Continua. Caralho. Tá alto isso aqui. Em vez de seguir reto aqui, senhoras e senhores, eles vão fazer o seguinte, ó. Preste atenção, viu? Vão passar entre as duas torres. Certo? É agora que a gente morre. É agora que vai dar merda. É agora que vai dar merda. Puta que pariu. Passou entre as duas torres. Voltou. Volta pra pista. Tá vendo as outras duas torres aqui, ó? Que tem a torre de comando e a torre de rádio. Se eles seguem pra passar entre as duas torres. Nossa. Isso vai dar ruim. Esse cara vai bater, velho. Vai passar ali no local que tem a água. Não é que tem um banco de areia. Puta, é aqui que a gente vai morrer. É aqui que a gente vai morrer. Vai dar ruim. Ô, coronel. Não faz essa vergonha não, coronel. Vai passar vergonha não, coronel. Passa direito aí, coronel. Desce aí! Meu Deus! Nossa senhora, quase que vai. Bom. Bom pra frente. Meu Deus, a gente quer morrer agora, velho. Ó, ó. Caralho. Comandante Hamilton. E logo ali na frente vai ter uma entradinha pra direita. Chega em São Paulo. Bandido, rouba. Senhores. Vão ter que entrar pra direita. Bandido, rouba. Meu Deus do céu. Não faz isso não. Eu duvido que o Pagani memorizou isso aqui, cara. Eu duvido, velho. Eu vou vim com o Pagani, cara. Eu não vou falar o que tem que fazer. Nossa senhora, velho. Subiu aqui, ó. Já dá a volta. Facinho, facinho. Dá pra errar não, hein? Aí já baixa a aeronave aqui, ó. E segue baixinho aqui, ó. Aí, ó. Eu vou ver esses detalhes, hein, Pagani. É, eu não tô enxergando muito direito, mas... É, não quero desculpinha, não. Não vê que esse é, ele não tá enxergando, não. Brasil, senhor. E se você explodir... Eu falei, melhor eu morrer, porque eu te mato. Aqui a visibilidade tá meio difícil, mas dá pra seguir. Seguiu. Vocês não vão pra ponte de madeira. Vou dar essa colher de chá pros senhores. Brasil, senhor. Eu não sei nem se eu vou conseguir passar daquela ponte, senhor. Mas Brasil... O quê, moleque, senhor? Eu vou estar junto com você. O Pagani vai com você, viu, Brasil? É, então. Deixa ele. É que esses caras reprovaram na primeira o teste. Estão visualizando alguma coisa, senhores? Estão fazendo de novo. Aqui em cima? Mais ou menos. Mais ou menos, senhor. Um veículo ali, um veículo, senhor. Olha, essa aqui eu quero ver aí. Eu tentei já. Os senhores vão pegar o veículo, certo? Meu Deus, senhor. Mas como é que a gente tá pra pegar o veículo, senhor? Pera aí, pera aí que eu tô concentrado aqui, senhor. É, é, é. Brasil. Senhores, tem um botãozinho aqui no painel chamado... Chamado não. Que a letra é E. Vai baixar o... Certo? Meu pai do céu. Nossa, ele vai ter que jogar dentro daquele negócio que eu tô vendo ali embaixo. Vocês vão fazer o seguinte. Olha lá o carro, olha lá. Nossa, senhor. Resultei colocar aqui nesse redondo e pegar o outro que tá no redondo e levar de volta. Ah, não. Não com a gane, não. Acho que vai dar ruim isso aqui, ó. Isso aí, eu tenho uma lembrança boa desse lugar, não, senhor. Meu Deus. Mas aqui, ó. Vocês não vão precisar pousar. Eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Ô, ô. Você não quer deixar esse lá e pegar esse aí? Oi? Tipo assim, aquele que tá vazio lá. Ele joga no ar e pega esse aqui? É meio alto. É. É porque vai ter que pegar. O outro vai ter que vir e pegar aqui, entendeu? Ah, então tá tranquilo. Então vai lá, vai lá. Não, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Pessoal, para não ficar muito difícil para os senhores. Eu vou largar o carro fora. Vocês não vão explodir, ô da Silva. Vai, vai. Lá dentro vai dar ruim isso aí. Ó, largou, ó. Mas esse aqui vocês vão ter que pegar. É a mesma coisa, a mesma coisa. É. É. Aí, ó. Ó, percou. E agora, senhores? Vocês vão subir e deixar lá em cima o carro agora. Puta que pariu! Olha essa prova, cara! Quer para o próximo vir e pegar o carro. É, isso aí, ó. Não, senhor! Ó, gostei dessa aqui, hein? Essa aqui. O carro lá de cima não precisa deixar lá dentro. Tem que deixar fora. Pode deixar fora. É, exatamente. Você deixa aquele lá fora, mas vai ter que trazer aqui para cima para o outro fazer. É, entendeu? Mas eu só não sei soltar esse negocinho. Já faz. Pô, acabei de cantar, pô. Mas o... O Tenente Coronel acabou de falar, pô. É, porque aquele lá é caro. É caro. Bom, senhores, ó. Aqui, ó. O helicóptero pesado, pesado, ó. Quase eu não estou conseguindo subir. Aí vocês vão controlar ele com calma, certo? E se descer barreira abaixo, já era, hein? Errou. É, o carrinho não pode descer de ladeira abaixo, não. Pronto. O que vocês vão fazer? Por que eu falei que tem que guardar o helicóptero? Porque o guicho, quando a gente aciona, ele vai ficar assim, vai ficar batendo, entendeu? Entendi. Vai pausar lá dentro, guardar seu helicóptero. O próximo vai pegar o helicóptero e vai fazer o... GG, gostei dessa aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vocês viram o trajeto correto. Vamos ver o que os caras vão fazer, porque é isso que deixa engraçado. Lembrando, tem uns caça ali, ó. Se fizer merda, vai levar o caça para dentro do hangar e vai dar um BO, vai explodir tudo. Vai dar muito ruim isso. Estrutou, senhor. Você está com o quê? Com o melhor estrutou, senhor. Mas não foi eu que instruí, não, opa, galera. O senhor vai me ajudar, senhor. Eu vou te ajudar? Sim, senhor, na gestão. Eu vou só olhar e vou dar sua nota final para o coronel. Brasil, senhor. Tu viu o que tem que fazer. Agora só faz o que ele fez, velho. Ó, vai ser o seguinte, vai ser aquilo que eu fiz mesmo. O outro foi mijar. O outro foi mijar, lá. Foi mijar? Como é três pilotos só, dá para a gente ir, eu e você de copiloto... Sim, sim, vamos junto. Vamos dar uma olhada nessa. E vamos avaliando. Os outros guerreiros aí vão pensando na vida aí, pensando como vai fazer. O caça se prepara, tá? Bom, senhores, qual o primeiro aí? Qual o primeiro candidato aí que está com sangue nos olhos? Aquele que sabe que vai fazer tudo certo. Ah, senhor, eu vou, eu vou. Aí, ó. Matheus. Aí eu quero ver. A primeira é a sua coragem, guerreiro. O Gatum. Pagani está sobrevivendo ainda ali, ó. Vamos lá. Consiga. Deixa um helicóptero para apoio, senhor? É bom, é bom. Deixa um helicóptero aí para apoio. Não vai precisar, Rocha. Tomara. Eu não vou guardar o helicóptero. Tomara. É agora, hein? É agora que é a hora. É por essa hora que eu estava esperando, hein? Vai. Ih, olé. Bom, hoje, guerreiro. Olé, vai. Agora, agora vai, agora vai, agora vai. Agora é só pegar e encaixar. Boa. Já estou preparado para pular, velho. Não é jogar, não. É, ele está balançando demais, ó. Tá. Não, viu? Ó. Bom, bom. É agora. Agora vamos devolver outro lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, vai dar ruim isso aqui. Vai dar merda. Olha que tem uma parte aí. É, mula. Aí, ó. Está sambando com o helicóptero, hein? É, é, guerreiro. Controla isso aí. É, guerreiro. Aí, ó. Vai, sobe. Aê. Boa. Aqui já não tem mais erro, guys. Vamos embora. Vamos ver outra. Ah, dá ruim. Vai sair rolando. Puta. É uma bosta isso. Não, 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 não. Não foi ali que você pegou, não. Pega e coloca jeito. Pega e coloca no jeito. É, estava na parte de cima, não estava do lado. Aí fica fácil. Aí o outro que vem aqui vai ter que pegar o carro. É, acho que cada lado. Vem ver. Vamos ao lado da minha. Meu Deus, achei que ele ia soltar lá embaixo. É, vamos. Esse eu estou sentindo, hein? É, esse vai dar merda. Esse eu estou sentindo. Do jeito que ele vem fazendo drift ali. Nossa senhora, está forte o candidato. Ainda bem que ele já veio pagando. Ele já morre todo mundo junto. Tem que matar duas vezes. Não, senhor. Não faz comigo não, senhor. É pela direita ali, né? Mas está tranquilo. Os senhores moram no coração. Todos vocês, senhor. Não, mas aí já está se despedindo já? É, já está se despedindo. Não, senhor. Eu estou com medo, senhor. Eu estou com medo. Entendi. Eu também estou aqui. Parece que... Vamos lá, velocidade, parece que... Vamos, 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 vamos. 160, aqui. Vai, pô. Parece que ele está... Pô, está de brincadeira. Você está fugindo ali, senhor. 150, vamos lá. 160. Agora é a prova, hein? Agora é a prova, hein? Agora, hein? Passa aí no meio, no meio. Sobe não. Baixinho. Sobe não. Olha aí, deu de doido aqui, hein? Nossa, senhor. Bora, bora, guerreiro. Deu de doido aqui, vai. Está indo para onde, pô? Ô, guerreiro, tu viu a... Tu viu a... Ele viu duas vezes, tá? Duas vezes, pô. Ele quer passar de novo. Bora, bizonho. Você foi pior a essa aí, não é uma alerteza, caralho. Ele está sem saber o que faz, ô... Está perdido. Meu Deus do céu, está fazendo drift no céu. Tá, tá. Não tem para bater nela, não, tá? Só para dar a volta, não. Fares, não era tu que estava naquele pilotão que li ali ontem, não. É impossível. Ele não, senhor. Ah, tá. Somos um dos melhores atiradores que o EB tem. Arrubamos um aeronave. Estouramos um blindado. Que isso? Caramba! Caramba! E eu não vi nada disso. Vamos embora. Iria ter tido o senhor como um piloto, senhor. Ali, ó. Está vendo na esquerda ali, ó? O pessoal ali pagando. Vai passar vergonha. Agora eles vão ver a gente explodindo. Olha só, hein, ó. Não, senhor. Não, senhor. Farias, o senhor melhor, Farias. Farias, eu quero rápido o Farias. Está igual uma alerteza, Farias. Ó, 230 aqui, hein, Farias. 230. 230. Rápido, rápido. Vai, vai. Vai. Quero você quase pescando um peixe. Vai. Vai, 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 vai. E aí, e aí, e aí? Vai ficar subindo. 150? Que isso, cara? 150 o quê? Tem que chegar pelo menos 200. Vai, vai. Vai rápido. 200. Aí, potezinha facinho. A mais fácil que tem. Essa aqui é tranquilinha. Já está fazendo um driftzinho. Já é estratégia isso aqui, deve ser. É, é. Isso, é isso. Está no Maip. Está no... Isso, é isso. Está passando de costa? De costa. Aí, sim, hein. Caralho. Essa não foi. O que ele está fazendo, cara? E aí, guerreiro? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Você consegue, guerreiro? Deve ser a força da maré aí que está empurrando. Deve ser. Deve ser o vento ali embaixo. Aquela fumacinha da água. Isso, guerreiro. Brasil, senhor. Brasil. 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 Bom, guerreiro. Bom, guerreiro. E aí, garoto. Oh, arrumado. Sobe isso aí. Olha isso. Sobe isso, caramba. O que está baixo aqui ainda? Agora desce. Lá na frente. Aí, na frente. Desce agora. Vai, vai, vai. Desce. Vai. O que é isso? Meu Deus. Não fala o mapa. Está nervoso. Vamos, guerreiro. Sem nervosismo. Pescando o peixe, pescando o peixe. Está alto, guerreiro. Está alto. Está alto. Puta que pariu. Essa balança da desgraça, velho. Pô, sei lá. É turbulência? Está tendo esse horário? É, deve estar tendo a tempestade. Deve estar forte sim, pagando. Está... Está... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado. Meu Deus. Meu Deus. Nossa Senhora. É, o pior é agora, viu? Meus guerreiros. Meu Deus do céu. Será que eu não vejo ele de paraquedas, não? Calma, senhores. Calma, senhores. Você está fazendo o quê? Errente a montanha. Vai. Não, não, não tem nem. Sim, senhora. Vai, vai. Velocidade. Bota o helicóptero aí para... Para dar ruim isso aqui, está muito fácil. Vai, pariu. O carro está ali. Vamos lá, pariu. Está aqui no Paraguai? Está aqui no Paraguai, fazendo drift? Vai eu jogar o carro lá no Paraguai? É carro-bomba? É o quê? Ô, né? Ele chegou lá no carro. Então, o carro não morde, não. Você pode chegar perto dele, tá? Aê. Ô, né? Farias, é um carro de baixa estatura, não é um... Você está achando que é um blindado? Não, não, pô. É um blindado, não. Vai, Farias. Vai, Farias. É agora, hein? Vai, Farias. Vai ficar odiando o carro, Farias. É a toa que tem que odiar. Não, só pegou pela roda. Meu Deus do céu, velho. Vai matar nós, Farias. Pega esse carro logo. Farias, não vai jogar esse ponto lá embaixo, não. Vai sair do seu salário, viu? Meu Deus do céu. O que é que é que você quer pegar pela roda? O que é que eu estou entendendo? Cara, o cara está... Está com um passo, caralho. Desce esse negócio aí, pega, devagar. Ué, ué. Tá, amanhã a gente... A gente sai daqui. Aí, aleluia. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, Farias. Não é para ir para o Paraguai, não, filho. Não é para ir para o Paraguai, não. É, está subindo por quê? Desce isso aí. Desce. Velocidade, Farias. Velocidade. Vamos, vamos, vamos. Vai descendo, vai descendo. Isso. Nossa, vou pegar o outro carro ali. Puta que pariu. É agora que vai dar ruim, bicho. Você está indo muito lá aí. Nossa, para pegar aquele carro... Não é aqui não, que vai largar esse carro, não é? O que é que está... Está varrendo o chão com o carro? Aí na frente, aí, aí. Reto aí, ó. Vai ficar subindo? Vamos voltar para cima para tomar montanha? Ué, vai soltar aqui dentro? Vai isso não, Guilherme. Vai ser difícil para mim tirar, cara. Ô, bizonho. Puta que pariu, velho. Fica calado aí. O que é que você está fazendo? Meu Deus. Olha isso. Ué, ué. Agora eu pego o outro. É, a gente que deve estar emocionado aqui. Agora pega aquele lá. Vai, esse aí vai ficar muito fácil para você. Não, é lá na frente, né? Não é esse não. É aquele lá. Olha esse cara, velho. Vamos lá, Guilherme. Meu Deus, vem. Ajeito na aeronave. É o quê? Ajeito na aeronave. O bizonho, velho. Olha, está facinho, ó. Está dando as cubinhas ainda. Eu vou cair. Ué, o que é que porra foi essa? Eu vou cair. Puta que pariu, eu consegui me jogar. Puta que pariu, velho. Deixa eu ajudar os caras. Eu só ajudou. Vem, 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 vem rápido. Senhor. O que é que foi isso, cara? Quer dizer, última forma. Redonda aqui. Calma, eu não estou conseguindo falar. Calma, calma. Ô, bizonho. O que é que aconteceu aqui, cara? E o Otário que não consegue sair? Não tem problema. Ele está com pulso. Ele está com pulso aqui ainda. Apesar de um médico aqui. Rápido, rápido, rápido. Sabe daquele lugar que tem um circulozinho aqui? Onde alguém da saúde. Meu Deus. Lá no bolsão de areia. Bolsão de areia lá. Paria. Tem que buscar ou ele? Está indo aí. Paria. Com rocha senhora, quer ter isso? Você conhece ele. Por que ele está querendo matar nós? Está todo mundo bem aí. Guerreiro. Está desgostoso da vida, guerreiro? O que é isso aí, guerreiro? Ele desmaiou lá em cima, senhor. Ele desmaiou lá em cima. Ele desmaiou lá em cima. Ele desmaiou. Ele pulou. Ele pulou do L. Meu Deus. Imagina com esse bizonho se espagando, hein? Desgraça. Ele está até cansado. Calma, calma. Ele está com vida. Ele está com vida. Calma, calma. Meu Deus do céu. Como é que vai tirar isso daí? Para ele foi de boa. Ele pulou baixinho. Para ele foi tranquilo. Nossa, eu consegui pular aqui fora. Eu pulei lá dentro. Eu pulei lá dentro, senhor. Eu pulei bem lá dentro, senhor. Caralho. Cadê o helicóptero? Bem-vindade aqui. Rápido, rápido, rápido. Está perdendo o pulso aqui. Vai que tem... Ai. Nenhuma hélice pegou nele, não, que eu vi. Ele pulou mesmo de cara no chão. Como um palhaço. Ele pulou. Tem um saco de batata. Muito bizonho, né? Puta. Imagina que ele... Eu esperava isso com o Pagani, não com ele. E aí, Pagani, vai fazer essa merda aí? Não, senhor! Pagani, você vai ser o melhor, não vai? Sim, senhor! Está chegando ajuda, está chegando ajuda aí. Porra, vai para a lua? Volta, cara. Não é para ir para a lua, não. É aqui embaixo. Graças. Às vezes ele acorda, né? É, pode ser que acorde. É, isso aí é bom. Vamos ver o que a saúde vai falar disso. Fica um pouquinho afastado ele aí. Vamos ver, vamos ver. Calma aí, sai de perto. Tentando reanimar ele. Sim, senhor. Ai, não reanimou não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Faz seu trabalho aí. Estamos bem, estamos bem. Nossa, senhora. Está com pulso ainda, não está? Está, está fixa aí. Vou tirar o pulso dele. Se ele... Ah, até agora eu não... Eu não estou acreditando nisso, não. O que aconteceu, não. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Isso aqui é outro nível, general. Outro nível. Meu Deus do céu. O exército é outro nível. É outro nível ele. Quem que é esse guerreiro aí? Farias, Farias. Farias! E outro guerreiro aqui decepcionado. Isso aí é o Pagani. O Pagani que é o próximo. Não é Pagani. Farias! Farias? Tudo bem, general? Que barulho é esse? Calma, 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 calma. Olha o helicóptero aqui, bom que ele explodiu. E eu... Excelente. Oi, gente boa. Queria matar nós? Que que é? Como é que é? Presenciador. Estamos fazendo aí o... Com o piloto de reciclagem, depois vai ser com o pessoal do carro. Positivo. Olha lá o que que você fez. Você viu ali o que você fez? Olha ali, adentro. Olha ali o que você fez. Vem aqui, vem ver a merda aqui. Oi, guerreiro. Tá falando abaixo. Bota licença, senhor, que eu tô todo bem tremendo. Olha aí. Achei que eu tô fiquendo. O senhor tá... Olha aí o que você fez aí. Sua sorte não explodiu, viu? Esse helicóptero. Nossa, tem a licença. Tô devendo milhões, senhor. Deu sorte. Deu sorte. Devendo milhões, você sabe que ninguém morreu, o seu palhaço. Pra ver que eu vi a merda ali, ele ia conseguir pular antes. O que é isso aí, guerreiro? Passou um filme na minha cabeça, senhor. Passou um filme, aí você... Olha isso aqui. Pensa nisso aqui, general. A gente tá descendo aqui pra pegar ali um carro. Ele simplesmente abre a porta dele e se joga, Dueler. Ele se jogou, general, Dueler. Se jogou, Dueler. Não sei o que aconteceu, senhor. Não sabe o que aconteceu. Senhor, acho que meu Cinto arrebentou, senhor. Com a movimentação do helicóptero. O senhor coloca Cinto no helicóptero. O senhor coloca Cinto. Aí o Cinto abriu a porta, né? E te jogou lá pra fora, né? Movimento, senhor. Não esqueci de fechar a porta. Fala aí, né? Deve ser Paraguai essa porra aí. Ele, Raidu, todos eles, mano. Deixa eu ver se dá pra tirar isso daqui. Acho que dá pra tirar, hein? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar esse ponto daqui. Tá até pra tirar, Guilherme. Tá vazando combustível, senhor. Tá vazando muito combustível. Eu sei, mas vou tirar o ponto daqui. Senão vai ficar pior ainda. Quer aproveitar o lobo não, general? O que, Guilherme? Última refeição da vida. O Guilherme não me leva a mão não, mas antes de morrer eu mato ele. É muito rápido. Na hora que vem que tá caindo, começa a atirar, Guilherme. Positivo, só tô dolorido, Guilherme. Brasil, Guilherme, Brasil. A altura foi baixa. Bem, você não tá, não. Só tô dolorido, comando. Cadê o Pagânia? Cê, senhor? Tá, psicólogos apontam estudos. E quando estamos nervosos, e cantar resolve o problema. Cantar resolve. Vai, Guilherme, execução. Melhora isso aí. Agora a gente morre. Cata, Guilherme. Agora a gente tem que deixar a comunicação aberta pra conseguir cantar. Ele não consegue nem falar. Aí, ó. Eu digo, uau, miútil lou. Não, para agora. Para de cantar agora, que agora vai ser ruim. Guilherme, eu acho que não resolveu não. Vai virar aí não, ô palhaço? E aí, bizonho? Ué, ué. Eu tenho que cantar, senhor. Acabou isso que você está entrando. Entendi, entendi. Vai, tenta de novo. Que que é isso? Ué? Que que é isso, senhor? Virou caça? Tá pousando? Não, senhor. Fantaria. Você vai bizonhar, viu? Você vai bizonhar. Ó, se essa aeronave ficar abaixo de 30 por hora, você vai tomar quando descer, hein? Ó, tá quase. 40. Eu acho que é... Não sei, não. Eu gostei de cantar em inglês, senhor. Eu sei que eu estava cantando uma pateada. Foca, bizonho. Foca. Quero velocidade, vai. Por Deus do céu. Ele vai passar entre a torre ali. Agora vai dar merda. Meu Deus. E aí, Pagani? Eu estou com o Bane. Você tem problema lá na cabeça, cara? Ele está sabendo, ele nem está sabendo o percurso, viu, Guerreiro? Você está de brincadeira, putz, de um trouxa. É a terceira vez que ele está fazendo isso agora, esse percurso. Ah, é a terceira vez? É a terceira vez. Ué, entra as torres ali na direita, mula. É a minha primeira vez, senhor. Primeira... Eu vou te jogar daqui de cima, ô. Você já viu esse percurso duas vezes? A terceira é agora, ô, Demônio. Tudo bem, Guerreiro. Você me colocou no helicóptero com a Luna. É a primeira vez dele. Primeira vez. Ele viu o percurso e foi de novo ainda. Calma, senhores. Calma, calma. Está nervoso, Guerreiro. É a terceira vez que ele vem aqui, bicho. Tu passou um mês enchendo meu saco, Pagani. Não tem condição, não, Pagani. Vai logo! Vai, Pagani. Meu Deus do céu, velho. Aí, as duas torres aí na frente, só direitinho aí. Vai, entra ali. Ele é piloto nato. Ih, aí, aí, aí. Não vou pousar, não, Pagani. Vai rápido! Eu não consigo fazer rápido. Deixa eu fazer no tempo, Deus, Guerreiro. Pelo amor que você... Sobe! Meu Deus do céu, Guerreiro. É isso, eu vou pausar, senhor. Acabou. Guerreiro, deixa essa merda, Guerreiro. Acabou, acabou. Do jeito que der. Acabou, acabou. Desce, desce. Desce, desce. Pagani, o L está fumaçando, Guerreiro. O senhor viu uma explosão, já sabe. Próxima plantação. Pagani. Pagani, o senhor. Pagani, o senhor. Está perdendo força já. Pronto, pago, senhor. Mais um, pago. Vamos solicitar uma viatura aqui embaixo, no Pagani. Próximas embarcações. Senhor, o helicóptero está de prontidão aqui. O helicóptero já foi. Porra, Pagani, aeronave. Porra, Pagani. Senhor, não me perdoe, mas eu acho que eu tenho que ser co-piloto mesmo, senhor. Sou melhor na bala lá em cima do que... Puta, que pariu. Tu quase me matou, o seu bispoio. Ah, eu não me perdoe, senhor. Está tolto? Você é melhor na bala, então. Sim, senhor. Ontem foi um helicóptero abatido do inimigo. Pagani. Pagani. Pagani, o gol que você... Pagani, ainda bem que ele parou por aqui, porque eu acho que seria pior depois, hein. Depois o senhor vai lá buscar o Tagueiro, está lá na morte, pode lá, vai lá, porra lá. Esse helicóptero volta ainda para o hangar, menos não. E aí, vocês querem que eu acabe com isso agora? Com um acidente de percurso? E aí, guerreiro? Senhores, eu quero o coração. Meu Deus do céu. E aí, guerreiro? Está na sua 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 mãe tomar essa decisão. Nossa senhora, não. Não aconteceu não. Isso é uma porcaria. Vamos atirar. Volta, guerreiro. Não consigo encerrar, viu? Conseguiu achar, não? Não, senhor, só escutei barulho. Meu Deus do céu. Brasil, senhor. Entendi. Meu Deus do céu. Achei que ia morrer, mesmo. Não, tá bom, guerreiro. Deixa esse L aí, depois buscamos. Não, isso aqui dá para levar, eu levo para o... Não, não, vai lá dentro, lá. Vai lá dentro, lá que eu não confio nesse aí pilotando também, não, pai. Sou eu, senhor? Qualquer coisa eu me jogo. É, tá, por isso mesmo. Pode entrar, guerreiro. Quer de P1, senhor? Não, não. Sim, senhor. Ai, meu Deus do céu. A segunda vez que eu passei pela morte. Vou pagando, hein, senhor? É, eu vi que o senhor gosta de mim mesmo, viu, Zé Tres? Meu Deus do céu. Tem nem condição. Mas ele viu que a emoção foi boa. O guerreiro não conseguiu passar do primeiro percurso. Ainda bem, ainda bem que você não viu o restante. Ai, meu Deus do céu. Eu não vi o restante que eu passei por Farias ali. Tá. O Matheus já foi, senhor? Matheus já. Matheus foi eu, foi o único que conseguiu completar direito. O EB mudou, Zé Tres? O Brasil mudou, mudou. Pedido, né? Teve pedido aí dos copilotos. Foi perguntado se ia ter uma segunda chance. Eu falei que ia ter. Hoje foi o dia. Mas, infelizmente, dois não abraçaram a segunda chance. Tiveram aí alguns meses pra dar treinando. Não treinaram. Isso aí foi falta de treinamento. O guerreiro Matheus aí, que chegou comigo agora. O senhor vai estar se tornando piloto, certo? Sim, senhor. Apesar de... É, o senhor saiu bem. Não foi perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas não chegou a ter risco de matar gente, né? É, aceitável. Isso aí, ô. Não foi igual o Farias e Pagain, não. Meu Deus. O Farias é andando dando drift, né? Uma desgraça. É, é o cara que ficou andando drift no céu, esse aí. Dando drift. O fundo do helicóptero pegou lá na ponte, né? Pegou aqui na primeira torre, também pegou aqui. Pegou, pegou. Certo? E acabou estragando a aeronave dentro do local do pano. Eu falei que não ia ser fácil. Eu tentei fazer uma coisa mais difícil. Apesar que não foi tão, tão, tão difícil assim. Precisava mais de paciência mesmo. E o Pagani pediu pedir com o Pagani. O Pagani não sabe nem memorizar o trajeto. Senhor, se eu me perdoe, mas é que muito treinamento, muito treinamento aí. Várias missões aí como copiloto, bem sucedida, Brasil. Eu acho que... Senhores, é só pra mim que a comparação tá difícil. Sim, sim. Queita. Apresentado o novo anfíbio do Exército Brasileiro, Guilherme. Que isso, doidão? Olha o tamanho disso, velho. Pode vir, Guilherme, que aí cabe. Eu acho que cabe. Pesta aí, vai entrar. Porque lá atrás tem muito... Bom. Entra aí, entra aí, vê se vai entrar mais. Deixa eu ver. Entra aí. Tá difícil, tá? Calma, calma. Entra direto aqui, ó. Pelo fundo, entra direto aqui pro fundo. Consegue? Entra aí? O novo anfíbio aí, ó. Olha aí, ó. Vamos ver como é que ele é a velocidade dele. Então, vamos pegar a pista aqui. Olha só que doido, velho. Senhores, QRR na entrada alfa, amor. Cidadão daqui. Ué, então vai lá. Entrada alfa. Muitos cidadões lá na entrada alfa. Vamos lá, desse jeito é que eles ir lá, logo. Com o estado alfa. A gente tá indo lá. Positivo, senhor. Aqui tem ele. Sub-helicóptero aqui. Não, eu tô sem palavra. Que isso? Que isso? Anda 80, viu? 80, tá bom. Mas ele é... Aqueles lugares lá embaixo, igual lá o lago, lá, pra testar. Vamos ver quem se espalhasse na entrada alfa. Qual é a situação aqui? Muita gente, ó lá. Tá. Agora, o que que é? Eu não sei. Ela tá com uma mão na cabeça. É, tem um terceiro sargento que ia vir quando... Não, de amanhecer. Qual é a situação, guerreiro? Passa o informe. Quem são eles? Esse aqui é um... É um guerreiro da Baep, senhor. Ele quer tirar o poste dele. Tá, guerreiro. O senhor já tá dispensado, Baep. O pote de arma eles já fizeram. Ah, bacana. O cara acho que eu dou o poste aqui e já volto, porra. Vai pra ponte, guerreiro. Vai pra ponte. Bom, bom. O terceiro coronel já tá com caça. Vai pra ponte. Vai pra ponte. Eu tô aqui. Cadê ele? Vai marinha. Vai no mar, guerreiro. Foi pro mar. Vai pro mar. Vai pro mar. Permissão pra subir um helicóptero, senhor? Vai, guerreiro. É, permissão, guerreiro. É, prividade. Força aérea. Vai. Tem que me guiar. Tem que me guiar. Vai pro mar. Mais pra fundo do mar, guerreiro. O fundo do mar. A sua direita. Direita, direita. Aí, direita, direto, guerreiro. Baixo. Isso, cuidado. Mais pra esquerda, senhor. Já tô vendo, já tô vendo. Não perde o visual, guerreiro. Deixa o helicóptero chegar. Não perde o visual. Marinha tá quentei da embarcação. Vê se vai tomar. São vários, são vários barcos. Vários, vários. Todos, em viaturas. Barco. Marinha, retorna a base, marinha. Vai, base. Todos preparados. Vem pra base, vamos pra base. Já corre. Vamos pegar o bacete de tático. Não, não, não. Tem muito, marinha. Bacete de tático. Força aérea. Vai atrás aí. Vai atrás, força aérea. TCH, senhoras. Três barcos. Quatro... Três barcos abatidos. Isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. Quero que eu tiro o helicóptero de perto? Pra... Não, não. Pode vir. Positivo. Se ele for pro país dele, já... Ó, prepara, prepara. Pode ir lá. Se você quiser atirar, pode atirar. Vai, vai, vai. Para, guerreira. Três. Tem três aqui, ó. Brasil, comando. Que é esse? Defesa da base, tá? Isso aí é preparado. Aí eu vou achar com os senhores, tá? Tem três no mar, tá? Tem três no mar. Tinha muito barco ali. Tinha uns seis, hein? Senhor, o... Era invasão, guerreira. Era invasão. Senhor, o anfíbio foi visto saindo do pântano, senhor. Tira só uma mar aberta. Correto, correto. Eu acho que acertei ele, hein? Fiz aqui no mar ainda. Tá um erro do ganho, a gente tá atirando. Acho que eu já gastei meus seis tiros, velho. Ou foi cinco, eu não contei. Acho que eu tenho mais um. Tem hora, já tem uma vitória reposicionada na entrada. Tem mais um, eu vou acertar aqui. Vamos levar a iluminada. Um abatido. É, eu não acertei, já era. Pousar. Agro posicionado. Pousando pra abastecer aqui os mísseis. Eu já desembarco, alguém leva aqui. Entrada brava. Brava tá em posição. Bom dia, bom dia, senhores. Opa, bom dia. Deixa eu perguntar só com o general, aquele momento ele não tá aí não. Vamos conversar com o senhor então rapidinho. Vamos ver que merda que foi agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Do nada já chegou aqui a civil. Calma que eu já vou explicar uma parada pra vocês. Por que que não valeu essa ação ali dos caça. Calma, calma. O seguinte, uns dias atrás encontrei uns militares de folga na rua. Eram todos em frente ao alojamento. Olha da merda aqui já. O último ali tava empinando moto. Empinando moto? É, tava de moto, sem capacete. Você pegou o nome dele? Então, tava uma galera lá, com nome assim, eu reconheci eles lá, conversei com eles e tal, mas a moto era do Kaling Pagania, uma XJ6 se não me engano. Tá bom. Aí ele foi dormir, deixou com um deles. Só com isso aí eu já vou chegar aqui em quem tava, tá tranquilo. Então, o que que ele tava fazendo, ué? Então, eles tavam lá todos juntos, aí tavam meio que bagunçando a situação ali, empinando moto, andando sem capacete, empinando. Entendi, entendi. E qual região ali, na praça? Não, na praça não, na concessionária mesmo ali, entendeu? Na concessionária. Talvez eles fossem comprar alguma coisa lá, um carro, mas... Entendi. Prendeu não? Tá, eu gostaria, né? Mas aí, naquele momento ali, só troquei uma ideia com eles ali. Entendi, entendi. Não, poder ter. Era que tá com a cadeia mesmo, porque eu vou tacar, então vai dar mesmo, entendeu? Só que... Ah, tranquilo, macho. Passou a cadeia e ia mandar eles embora. Só que aqui não, mas tá tranquilo. Ah, tranquilo, eu tô passando o informe aí, porque pô... Não, sim, sim. Pode ficar tranquilo aqui, que eu vou chegar a esse nome aí. Eu tô querendo botar uma cadeia e ia tá até me ajudando. Ah, não, pode deixar. Era o Baris, era o Baris. Isso, é isso. Eu quero é Baris também. Eu vou checar isso aí, depois eu te dou até o informe, eu vou dar uma atualizada isso aí pra você. Beleza. Tranquilo? Só passar esse informe aí. Tranquilo, tranquilo. Aí leva aquele morto ali, que tá com dinheiro sujo ali. Valeu, 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 valeu. Vamos descobrir isso aí. Ah, que beleza, que beleza. Tá, deixa eu explicar antes isso aí. Ai, vamos botar mais gente na cadeia. É isso que eu quero, é isso. Ai, eu tô tão feliz por essa informação, ó. Ó, ó, ó. Brasil, senhoras. Ó, alguém vai responder. Eu acertaria. Aí, é isso, é isso. É isso que eu quero, é isso. Nossa, já recebeu a informação, me deixou feliz. Daqui a pouco eu quero ouvir de vocês. Calma aí. É o seguinte, é... Não pode utilizar caça contra barco, guys. Aquela sopa cancelada que eu não botei na tela. Só pode utilizar, tipo, caça contra caça, tá ligado? Tanque contra tanque. Pra ficar mais leal a parada, tá ligado? Só que eu tinha esquecido disso. Foi no calor do momento, eu acabei utilizando. Mas aquele RP foi invalidado, tá ligado? Pô, vocês viram que não teve nem chance. Não teve nem chance dos caras ali invadirem, mano. É pá, é pá. Mas eu botei o vídeo mesmo assim, porque eu gravei, mano. Eu até nem ia botar, mas eu botei. Vambora, porque hoje vai dar cadeia. E também tem a continuação lá do pessoal que faz o negócio do caça. Isso aqui já é outro dia. Ai, que delícia. Vou deixar ele ficar tudo em formação, pra me passar a informação. Calma, calma. Ah, seu gato, se você não der cadeia, eu dou. Quero que se dane tu, filho. Se tu não der cadeia, eu vou dar. Senhor, ele será fazendo o CFS, senhor. Ele sai aí à frente da formação. Entendi. O Aspira, cadê o Aspira? Não se encontra, senhor. Então vai, Guilherme. Faz o procedimento, vai. Atenção, EB, ao meu comando. EB, sentido. Bom dia, General Russo. Permissão? Fala. Cabo Malta apresentando pelotão com alterações, senhor. Qual alteração? É, tivemos ausências com informação e sem informação, senhor. Você fica aí. Você fica aí, ali, ó. Ali, ó. Ali do lado, ali, ó. Vai, fica ali do lado. Acho que eu não vi, não. Pagani, né? É, tem formação aí, Pagani, vai. Entra aí. Vai ser divertido. Hoje vai. Hoje vai ser ótimo, EB. Vai, vai. Se você falar pra esses... Guilherme, por que que tá... Se você falar pra esses caras... Por que que não é beta dessa forma? Eu não entendi. Então, um buraco ali naquele lado, ali. Vai, fala, aluno. Fala, aluno. Que merda é essa aí? Qual é um Tetris, senhor? Um buraco ali, ó. Essa merda aqui. É porque... Na frente do senhor, é a medicina. É saúde, senhor. Só tem dois, senhor. E o que que tem a ver, Guilherme? Quem disse que eu separo as coisas dessa forma? Acorda ele, Aspira. Você tá dormindo? Acorda ele, Aspira. Acorda. Acorda, Aspira. Não, eu. Vai acordar eu. Acorda, acorda, Guilherme. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Isso, fala no ouvidinho dele. Fala no ouvidinho dele. Vai, guerreiro. É, tu falou. Acorda. Vai, guerreiro. Bom dia, bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Caramba, vai. Estou orando, arreiro. Meu Deus do céu. Vai, me sobre a Triforfa, senhor. Meu Deus do céu. Ela tá teleportando, velho. Aqui, aqui. Entra aqui, ó. Ah, General, deixa eu falar, General. Pronto. Porra, a General vai querer falar. Ela tá doido pra querer falar. Avança isso aí. Dá um salto. Tá horrível. Mas quem? Ah, quem? Se quiser, eu começo, hein. Se quiser, eu começo, hein. Ah, Jota, pro Jota. Então vai pelo Jota, vai pelo Jota. Quero Jota. Sim, senhor. Então o senhor sai de formação. Sim, senhor. Tira o fuzil da mão e sai de formação. Vem aqui na frente. Isso, amanhã a gente começa, né. Fica de frente pro pelotão aí. Quota o que aconteceu aí na base, guerreiro. Quem mais tava nessa situação aí. O Melo falou o quê? Cabo Bartolomeu, senhor. Que eles são os Pitbull do EB. Pitbull do EB. Hoje. Hoje. Eu só quero ver esse Pitbull. Nessa situação, não tinha oficial pra resolver. O senhor resolveu da melhor forma possível. Ele foi entregue ao cidadão, ele foi preso e tudo encaminhado, certo? Eu preferiria... E os militares, a postura deles, depois? Depois disso aí, senhor, eu peguei a moto pra tentar baixar, pra acalmar eles. Por a moto ser alugada, eu falei pra eles explodirem pra acalmar os ônibus deles. E o seguro ia dar baixa na moto e ia voltar pro cidadão depois. Depois eu chamei os mesmos aqui na frente do arsenal e dei uma bronca neles, falei pra eles não fazerem mais isso aí, que eles estavam perdidos. E também dei uma bronca no guerreiro que falou que é os Pitbull do EB. Ué, tava resolvido. Só tinha soldados e cabos, guerreiro? Quem que tá falando? Pagana e tava nessa situação também? O senhor se considera um Pitbull também? Eu falei isso, senhor. O tanto que eu corrigi os mesmos também, senhor. Então, naquela hora, não sei se o mesmo tava cortando um celular. O senhor tava tirando foto aqui da base, não sei o que o mesmo tava fazendo, entendeu? Pra poder entregar aí o nosso pessoal, o nosso pelotão aí pro Paraguai. A gente não sabe como é que tá a situação. Eu mesmo falei, se dependesse de mim, eu tinha abatido o inimigo. Então, Pagana, você abate aí de longe. Se você rendeu, já era. Já era. Rendeu? Você tira o celular dele. Tira o celular, quebra. Faz alguma coisa. Matar o cara, já tá rendido. Matar o cara depois de rendido é assassinato, guerreiro. Senhor, aí eu, como o nosso companheiro aí mesmo, o nosso primeiro, o Jota, o primeiro sargento Jota falou, ele mesmo falou, não, tá errado, vamos levar preso pra polícia e tal. Com certeza, eu acho que foi uma melhor opinião mesmo dele, em fazer isso, foi a coisa mais certa e foi feito aí, senhor. Ah, vai pôr esses caras, mas porra. Eles não confrontaram, eles não confrontaram, tá ligado, velho? Mas vai tomar cadeia, ele não vai dar agora, eu tenho certeza, esse aqui é um gado. Isso aqui tá claro, né? Sim, sim, sim. Esse é um pitbull, eles vão comer ração juntos, não é? Vai, vai, eles vão, até daqui a pouco eu vou fazer ele. O latim também é um pitbull, não é? Vou fazer ele fazer umas coisinhas interessantes daqui a pouco. Ah, não, tô usando. Vamos fazer uma coisa interessante daqui a pouco. Vamos ver o outro aí. Tá bom. Qual que é o outro, Guilherme? Ah, esse aí eu gosto, esse aí eu quero falar, hein. Vamos pegar o superior, vamos pegar o superior. Superior? Ele te explica. Ah, tá, não, mas calma, calma, calma. Não, então vai, Guilherme, avança. Senhores, eu não vou nem falar pra vir aqui na frente. Quando eu começar a história, já vai saindo, já vai saindo, ficando aqui na filhinha aqui na frente. De um do lado do outro, tá? Vambora. Hoje, veio a civil querendo encontrar o general. O general não estava, eles falaram, ah, pode ser com o senhor também. Bom, me chamou de canto, mencionou que estava fazendo a patrulha perto do, da concessionária e tinha indivíduos do exército tacando os aralhos, empinando, sem capacete. E aí, vocês vão sair do lugar ainda não? Não, vai chegar do lugar. Eu vou continuar a história aqui? Vou pegar os guerreiros, né? Vou continuar a história do desenvolvido? Vai sair, ele vai vir aqui pra frente. Vai, vai, vai vindo todo mundo. Todos. Vai. Todos. Isso, isso. Peraí, tem guerreiro aqui de novo? Tem, 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 tem. Bom, não vou continuar a história não, que é boa a ouvir deles, né? Olha, olha os guerreiros que estão aqui. Tem guerreiro ali que... Tanto de... Sem condição. Meu Deus do céu. Abaixa os fuzil. Abaixa, abaixa essa merda. Isso, abaixa. E tem aspira aqui. Aspirante. Não, sem condição. Avança aspira, fala, fala aspira. Vai, você fala por eles, vai. Sim, senhor, sim, senhor. Vai, quero ouvir. No momento de folga, eu e os guerreiros que estavam aqui na base, a gente decidiu ir na cidade. O guerreiro que precisava ir na mecânica, pra mexer nos veículos deles. E após o guerreiro sair da mecânica, a gente foi sentindo a concessionária. Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Por que o Pagani não tá aqui? A moto era sua, Pagani. Porque ele não tava assim. Ele tinha ido dormir, senhor, e deixou ir com outra pessoa, senhor. Pegaram a moto dele, entendi. Ah, o guerreiro quase... Quase, hein, Pagani. Quase mataram o Pagani, mas vai. Vai. Aí a gente saiu da mecânica, o Pagani deixou a moto dele com o Cabo Lucas. Cadê o Lucas? E o Cabo Lucas veio da mecânica até a concessionária, sem capacete, empinando a moto. Assim que chegamos na mecânica... É isso aqui que você aprende, né? Você aprende isso aqui, né, palhaço? ...se a gente foi me comprando um veículo, e o Cabo Lucas continuou empinando lá em frente à concessionária, e a civil chegou, senhor. Entendi, entendi. Depois disso, eu não tenho mais informe, porque eu tava lá dentro da concessionária, escolhendo o veículo. Então, o zarário foi só do Lucas? Positivo, senhor. Entendi, entendi. E só falei, perdão, mas eu só empinei, senhor. Não pedi pra você falar nada, não. Então, eu me mato... O que o outro levantou a mão ali? Eu me mato, Guilherme. Eu me mato 24 horas por dia, cobrando a postura de cada um aqui, pra vir esse projeto de marginal aí, e ficar empinando moto pra civil. É pra isso que a gente tá aqui treinando. Fala na frente, Lucas. É pra isso que a gente tá treinando. Negativo, senhor. Eu só tava na rádio também, senhor. Eu só escutei o que eles tavam. Tanto que eu só até perguntei na rádio a hora que tava acontecendo, que eu não tinha entendido na hora. Entendi. Fala. Realmente, senhor. Só foi... Quem fez as coisas só fui eu, realmente. É... O único que aí tentou me ajudar, sabe? Porque tinha acontecido que tava perto, conseguiu chegar e ver o ocorrido que eu subto no seu Conner. Eu acho que foi o sargento... Mas realmente... Como é que vocês ajudaram? Como é que vocês ajudaram, vocês dois? É... Então... É... Como ele tava com a moto que não era dele, aí a polícia civil tava acompanhada com dois guerreiros da rota, qual que seria a situação? Então, nessa situação aí, eu me apresentei, falei e expliquei... Eu tô dando a carteirada. Não. Não dei carteirada, não. Só expliquei que a moto era do outro colega e o policial civil, o delegado, ele já reconheceu a minha voz, né? Então, ele falou pros da rota, não, libera aí que realmente a moto não é roubada, né? Não é procedimento. Tá bom. Chega de história triste. Ah, Spiro, o senhor ouviu essa situação? Eu estivo. O senhor ouviu ele empinando? Eu estivo. Vem cá na minha frente aqui. Sim, senhor. O senhor tá treinando pra ser um oficial. Sim, senhor. O senhor ocultou toda essa situação do Pedro. Eu ia mencionar isso agora. Eu tive que ouvir, eu tive que ouvir da polícia civil a postura inadequada do meu soldado. Você acha isso certo? Não, senhor. Você viu essa situação toda? Sim, senhor. Porque não reportou os oficiais. Eu, quando eu... Não tem desculpa, senhor. Não tem, não vai inventar, não vai inventar. Entrega aqui, o senhor deixou de ser aluno. Volta pra frente, subtenente, me dá essa merda aqui. Cadê o outro? Cadê o outro aluno? Avança, avança, aluno. Entrega essa merda aqui, o senhor não é aluno mais não. O senhor agora é cabo. Sim, senhor. Tá? Porque, senhores, é pra instruir. Aí, agora sim. O senhor Rocha decepcionou todos. Porque o senhor tá treinando, guerreiro? Pra ser um oficial do EB, ter postura de um oficial líder. E o senhor preferiu esconder uma situação horrível. Escutar da civil foi a pior coisa que poderia ter acontecido pros oficiais. A gente escutou isso da polícia civil. Todos os militares lá. Força tática, rota, não sei o quê. Recebe vários e-mails, tonelada de e-mail, pedidos de transferência, porque o sonho deles é seguir herebê, porque eles gostam do padrão a ser seguido aqui. A postura nossa é diferente. E quando o senhor se depara com uma postura inadequada, o senhor simplesmente esconde. O senhor me decepcionou, Rocha. Não decepcionou só a mim, não. A todos os oficiais do EB, guerreiro. Péssima conduta, viu? Sim, senhor. Vai dormir na cadeia. Dúvidas? Não, senhor. Agora ele vai dar uma porrada no rosto. Guerreiro, o senhor estava na primeira situação e agora está nessa, né? Sim, senhor. É, aluno. O senhor vai dormir na cadeia, dúvida? Não, senhor. Aí, ó. O pessoal nem deu da cadeia. O senhor aqui, guerreiro? Isso aí já era. O senhor é o quê? Cabo? Pois eu, senhor. Tá. Pelo que eu... Eu não preciso nem ser um gênio, não. Eu vou pedir opinião aos oficiais aqui. Quando uma pessoa não aprende, ela tem que voltar pra escola. Não tem? Tem, tem. Então, o senhor voltou pra recruta. Troca essa merda desse fardamento do senhor. Vai. Nossa, velho. Vai aprender a ser um militar ou seu merda? O Lucas que já tinha... Gosta. Primeiro, nunca. 20 anos de EB. Quando essa merda aconteceu? Meu, eu nunca vi. Quando? Quando com uma merda dessa aconteceu? Ser humilhado? A civil vem aqui na base. Comunicar que o guerreiro nosso ficou empinando motinha. Quem empinar essa merda, vai pro deserto. Vai pra qualquer lugar. Se esconde. Vai ali no galpão. Ó, o recruta. Ó, o recruta. Agora, conduta na rua imprópria. Pior que foi... Tem sete envolvidos. Ninguém. Nenhum dos sete vem falar. Nenhum. Ninguém. A coisa mais nobre a se fazer era todos vir. Todos juntos. Vamos lá? Vamos comunicar a merda que aconteceu? Ou vamos ficar todo mundo de boa e ninguém vai descobrir nada? A polícia civil veio falar. Isso é sem condição, guerreiro. Vai levantar a mão na cara do caralho. Daqui dois dias, vai ter um outro recrutamento. Certo? Aquele ali, ó. Xerife, tá? Xerife, viu, guerreiro? Xerife, vai ajudar aos novos. Eu não sei o que tá me segurando aqui pra não tirar a fada dele, viu? Porque ele não merece usar esse fadamento. Não merece. Já tava tendo inúmeras reclamações aí do guerreiro. Ele já tinha conversado. Pô, aproveitar, né? Aproveitar, né? Já estão aqui uma filhinha, né? Agora, eu quero que o estante tem fome. Só os Pitbull fica. Só fica os Pitbull. Vai, 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 vai. Vai, corre, corre, vai. Deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte. Ah, não adianta não que eu vou te buscar. Vem os Pitbull aqui. Vai, vem os Pitbull. Vem, vem os Pitbull agora. Vem os Pitbull, vai, vai. Vem Pitbull, vem Pitbull. Bora Pitbull, bora, bora, bora. Quero recruta na frente, aqui é destaque. O recruta tem que ficar na frente. Bora Pitbull. Acho que ele foi dormir, senhor. Cadê os Pitbull? Não tem mais nenhum Pitbull. O bora, sai dessa fila. Vem, lobo. Tá, é os Pitbull. Pitbull já tem na minha cabeça o que a gente vai fazer, mas... Pra mim era um canil, prender todos. Canil? Então, eu tô com uma ideia boa também aqui. Vai querer botar cadena, esse aí? Vou ter que por querer. Quem puxou, quem puxou, quem que falou? Quem quer, quem é o... Quem é ele? Eu só estava rendido, quem queria matar. Eu apenas falei, os Pit do ebay. É o que eu falei, senhor. Os Pit? Isso mesmo. Não é Pitbull, não. É Pit? Os Pit do ebay. O que que é isso, guerreiro? Explica a gente o que que é Pit. Senhor, é como o senhor acabou de falar aqui. E se o senhor ver alguém empinando, a sua vontade é chegar e me dar porrada. Olha, ele tá se justificando o que você falou, hein. É o que eu falei. Olha aí, ó. Desculpa. A gente passa o dia em treinamento aqui. O cidadão chegou aqui. Quero saber o que que é Pit. O que que é Pit. Foi uma abreviação de Pitbull, senhor. É isso aí. Entendi. Aí o cidadão chegou próximo a nosso arsenal. A minha vontade era matar-se. Por que que ele não deu tiro de longe? Por que que o senhor não abateu ele à distância na hora que ele estava no meio da invasão? Aí o inimigo não chega próximo. Agora você rendeu e acabou. Tenho, tenho, tenho. Tem uma punição sempre pra eles aí que tem que ter. Pode voltar. Vem aqui o cinco. Vem aqui o cinco. Vem aqui o cinco. Vem cá. Avança o cinco. São tudo novatos, viu, guerreiro? Entraram juntos. O palhaço parado lá. Vem os palhaço parado aí. Tá dormindo, guerreiro. Ah, vem os quatro. Vem aqui, ó. Fica reto pra lá, ó. Fica reto pra lá, ó. Aqui, ó. Ó, mirando lá, ó. Tá vendo aquele quadradinho lá, ó, do meio? Olha pra lá, olha pra lá. Isso, olha pra lá. Certinho, certinho. Vai. Agora você vai fazer o seguinte. Vocês vão se arrastando até lá, imitando o Pitbull. Entendeu? Sem parar. Imitando o Pitbull sem parar, até lá se arrastando. Vai. Vai. Rápido. E quem parar vai voltar, viu. Vai checando, internete. Vai logo. Rápido. Vai, vai. Rápido, vai demorar. Contar até três. Pode voltar, Pagani. Rastejar, rastejar, vai. Pagani vai voltar e faz de novo que você não latiu. Vai. Vai, rápido. Vai logo. Porra, é o que você falou, Pagani? O que você falou? Foi, Pagani. Falou o que aí? Eu não vou inventar o Pitbull. Porra. Tá de brincadeira, né, Pagani? Vai não? Joga essa porra lá na cadeia. Vai, pode jogar. Levanta e joga na cadeia. Vai. Pegar a minha torre. Apareceu. Vai, 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 vai. Isso, é isso. Vai. Vai. Foi o ponderamento aí dentro. Vai pra cadeia aquele lá. Pagani falou. Vai imitar o Pitbull, caralho. Vai, então, olha lá. Vai, isso. Vai, vai. Os Pitbull. Os Pitbull ali agora. Os Pitbull. Quero mais Pitbull aqui, ó. Quero mais Pitbull. Sabe o que eu tô querendo botar na cadeia mesmo. Continua desse jeito aí. Vem cá, guerreiro. Vem cá. Ele tá se justificando. Não, porque se eu for eu, eu vou matar ele. Nem vou, não. Nem vou, não. Já tá falando muita merda já. O senhor ponderou com o guerreiro oficial, o Pagani. Isso. Isso, vai, vai. Isso. Isso aí, Pitbull. Aí sim, hein. Au au, Pitbull faz au au. Não sei não, hein. Deixa eu dar um corte aqui e já volto com vocês. Ai, caralho. Eu vou dar uma colher de chá pra vocês, hein. Última vez que eu aviso. Vocês têm cinco minutos pra meter bala lá. Se eu não ver de novo amanhã, eu vou na cadeia em todo mundo. E vocês ouviram que é uma punição, né? Vai, sai de formação e vai logo. Rápido. Senhor. Senhor, já treinei hoje. Tem que ir lá também? Vai, eu não ouvi marcação nenhuma lá. Não, sim, senhor. Explica aí. Quer conversar? Vamos conversar. Fala aí. O que aconteceu? Eu mesmo informei pros mesmos que se eu tivesse visto o mesmo... Então, presentamente, situação controlada na entrada da alfa. Eu tinha dado o dia. Só que teve um cara que falou... Ah, que esse pitbull de rato e tal, não sei o quê. Na hora que o guerreiro lá corrigiu ele, eu corrigi também. Eu falei, não é assim. Não é assim que faz, tal. Aqui não tem pitbull. Aqui somos soldados. E tem que guardar a base e tal. Eu expliquei pros caras. Na hora da correção, certo? Agora, tipo o senhor. Agora eu ficava me raspejando. Não, o senhor mencionou a informação que falou também. O senhor falou. O senhor explicou. O senhor explicou. Você explicou do jeito que você falou. Eu também entendi isso, Pagano. Eu também entendi. Você falou, você falou. O jeito que você falou, parecia o que o senhor falou também. Nada. Eu só... Todos entendemos isso. Eu expliquei pra ele, ó. É o seguinte. A gente aqui tem que ter uma conduta. O senhor me cobrou conduta aquela vez. Lembra que o senhor me cobrou? Deixa eu te falar. O senhor me cobrou conduta depois da última vez que a gente... Deixa eu te falar, Guilherme. O que aconteceu com a sua fome? Espera, Pagano. Deixa eu te falar. A gente perguntou se tinha falado. E o senhor respondeu. Eu também. Só que o senhor estava respondendo eu também. De estar envolvido. Certo? Só que bateu a coincidência. E você na pergunta. O guerreiro falou. Se você também falou pitbull. Você imitou pitbull e você falou. Eu também. Eu também estava na situação. Acabou. É isso. Por isso que todo mundo achou que o senhor falou essa merda também. Eu mesmo. A gente escutou o guerreiro. Um cara está com o celular dentro da base. Com faca. Por que você não atirou? Você atirou? Você atirou? Porque eu não vi que... Nada que pegou o cara lá. Você atirou o celular dele? Você atirou? Negativo. Ninguém tirou o celular dele. Então o problema não foi a doer. E aí? E aí? Se ele tirou a foto, ele levou. Quando o senhor tem essa informação, o senhor é um cara esperto, inteligente, vai lá e pega. Pega. Estou pegando aqui o celular do senhor. Eu estava tudo nervoso lá. Os caras estavam tudo nervosos lá. Vão matar. Eles são soldados de cabo. O senhor já passou por tanta merda nessa bosta aqui. Qualquer situação eu tenho uma raiva, eu vou sair do EV. Que bosta é essa? E os anos de dedicação? E a merda toda que o senhor passou? Esfregou a cara no assalto? Quantas vezes aí? Apanhou. Pra estar nessa merda aqui por causa de palhaçadinha de pitbull. Você quita dessa bosta. Quando me mandaram arrastejar, senhor. Ainda falei porra, vou ter que pagar pelos caras. Ainda falei isso. Você ponderou. Foi isso que eu falei, senhor. Não, não. Você ponderou. Foi a ponderação. É isso. Você tem que entender a diferença de uma coisa para outra. Eu acho certo. Eu voto as coisas certas, senhor. Paga a merda, depois chega e fala. Não foi justa a minha punição. Exatamente. Não é justa a minha punição, ô 013. Qual o motivo? Ó, tenente coronel, eu não falei isso. O senhor se equivocou no seu entendimento. Olha como é que é uma conversa adulta. Isso aqui é conversa adulta, Pagani. Sabe a vontade minha até falar. Ele falou que quer dar baixa, que se foda. Desista esse guerreiro. Quantas vezes eu puxei ele de canto para conversar. O senhor está certo, guerreiro. Sustenta. Sustenta a sua certeza. Acabou. A gente acalmou o Pagani. Acalmou o Pagani. Ele estava querendo até sair da base do bebê. Mas ele está achando que está de boa para ele. Vai apagar do mesmo jeito, irmão. Você vai tomar na sua boca. Vai lá, Pagani. Desce aí. Permanece olhando para lá, Pagani. Agora tu vai apagar. Lá para a garagem. Olha para a garagem. E vai. Faz o que eu te falei naquela hora. Vai. Aquela garagem aí, senhor. É. Aquela garagem aí. Lá dentro. Cadê? Ah. Vai. Paca do caralho, irmão. Pode ser o que for, tio. Apagar a punição. Vamos embora. Ah, então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. E aí 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 E aí